Tem muita gente que crê certo, mas pensa errado. E muitas vezes os pensamentos que a gente tem sabotam a fé que a gente carrega. A gente está vivendo um momento em que tantas pessoas têm sido atacadas na sua mente, mesmo tendo bases muito bem firmadas na sua fé. E tem muita gente parando na jornada de fé ou tendo uma jornada inconstante. Não por conta da quantidade de fé que tem, mas por conta da qualidade dos pensamentos que carregam. Se eu tenho uma fé bem firmada, mas a minha mente não é funcional, posso ter uma jornada inconstante achando que é falta de fé. Se eu tenho uma fé muito bem firmada, mas algumas partes da minha mentalidade não foram redimidas, eu posso viver uma jornada inconstante e achar que isso tem a ver com o que eu creio. Nossa mentalidade muitas vezes rouba de nós aquilo que a fé quer acrescentar. É por isso que é tão importante termos uma fé fundamentada, mas também uma mentalidade redimida. As nossas decisões, elas têm impactos a curto, médio e longo prazo. Coisas simples, coisas que às vezes parecem ser até simples demais, mas que são importantes e que definem a nossa trajetória. A razão número um, pela qual as pessoas não conseguem o que querem, é não saberem o que querem. Se você parar pra pensar na nossa vida, nós só valorizamos quando aquilo que estava nas nossas mãos vai embora. Por que que você murmurava ao invés de você declarar aquilo que você desejava ver? A fé não é a gente constatar o que está acontecendo, é a gente declarar o que vai acontecer. Então ao invés de a gente ficar murmurando, entenda isso no nome de Jesus, começa a declarar por fé as realidades ao teu redor e elas vão ser transformadas. Aquilo que poderia ser um ponto de tensão na minha casa se tornou um pilar de sustentação na minha casa. Por que? Porque não tem a ver com aquilo que me seca, mas como eu enxergo aquilo que me seca. Nós não podemos deixar a nossa vida chegar a um momento, aonde as esperanças não existem mais. Porque aquilo que era pra ter sido por um tempo, perdeu-se o tempo. Perder pra valorizar. Nós não precisamos disso. Nós não precisamos, sabe, deixar ele embora pra perceber a importância que tinha quando estava perto. Pare de reclamar daquilo que você ainda não se moveu pra viver. Pare de reclamar do resultado de escolhas que você não fez. Pra você viver a vida que você deseja, você precisa abrir mão da vida que você leva. Segundo a Coríntia 17, 14, diz-se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei e perdoarei os seus pecados e eu sararei a sua terra. Existe uma condicional. Deus está dizendo, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e clamar e se arrepender, o que ele está dizendo é o seguinte, se você der os passos de fé, os céus vão reagir àquilo que você está se movendo. Quando você descobre, desperta o poder imensurável que a sua mente tem de criar a sua realidade, você começa a se sentir parceiro de Deus, co-criador do Criador. E quando você assim se sente, a sua fé se estabeleceu. Não uma fé cega, mas aquela fé convicta que você pode enfrentar qualquer obstáculo. Você sabe que todas as pedras do caminho são sinais que te conduzem a Deus, te conduzem à sua perfeição. Que você pode sim sentir dor por alguma situação, mas você jamais entrará no sofrimento intermitente, porque você sabe que essa dor é um sinal para você despertar, para você crescer, para você alavancar, para você ir adiante. E toda vez que nós falamos desta força que o ser humano tem, de sair das cinzas e encontrar uma luz no túnel, nós estamos dizendo que essa força é o quê? É Deus dentro deles.